Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Se crede, gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 11 de junho, direto dos estúdios da SP Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o abre aspas. Comigo, o cientista social, professor Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. E os destaques desta edição? Vazamento na Lava Jato. Oposição promete obstruir votações. Corregedoria vai investigar diálogo entre Sérgio Moro e procuradores. Moro e Dallagnol se defendem. Defesa de Lula diz que processo contra ex-presidente está corrompido. Bolsonaro vai se encontrar com o ministro Moro. Nova Embraer. Montagem final de aviões. Sai de São José e vai para Gavião Peixoto. Desmatamento, meio ambiente, desmatamento é o que mais preocupa o brasileiro, segundo pesquisa Ipsos. Pedalando, programa de bikes, chega à zona sul de São José. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. E a oposição promete fazer o jogo duro com Sérgio Moro. Partidos da oposição afirmaram ontem que irão impedir votações de todas as matérias no Congresso, enquanto o ex-juiz Sérgio Moro não for afastado do seu cargo no Ministério da Justiça. A reação acontece após a divulgação de conversas privadas entre Moro e o procurador e coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Nas conversas, Moro orienta Dallagnol sobre como apresentar parte das denúncias. O grupo da oposição disse que buscará impedir a apresentação do relatório sobre a reforma da Previdência, previsto para acontecer nesta quinta-feira. Participaram do anúncio deputados do PT, PSOL e PC do B. Amanhã, os presidentes e líderes da oposição devem se reunir para definir estratégias legislativas e judiciais em relação a esse caso. Entre elas, a possibilidade do pedido de criação de CPI. E um corregedor do Ministério Público vai investigar o caso. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, decidiu ontem que irá apurar se o procurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol, e outros integrantes do Ministério Público da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, cometeram falta funcional em razão de troca de mensagens divulgadas pelo site Intercept. O site reproduziu conversas no aplicativo Telegram, atribuídas a Dallagnol e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, na época em que ele era juiz da Operação Lava Jato em Curitiba. De acordo com o site, eles trataram de assuntos investigados pela Lava Jato e Moro teria orientado ações dos procuradores, além de cobrar novas operações. Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato terão 10 dias para prestar esclarecimento. Após a resposta, o corregedor vai analisar se é caso de arquivamento ou de processo disciplinar. Dallagnol afirmou em vídeo publicado nesta segunda-feira que é natural a comunicação entre juízes e procuradores. Sem instaurado, o processo pode levar a punições como sustenção, censura e advertência. A mais grave é a aposentadoria compulsória, que é quando o acusado continua a receber salário, mas perde o cargo. E diante desse vazamento de mensagens, o secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro manifestou confiança em seu ministro da Justiça e Segurança Pública. Segundo o secretário, Bolsonaro disse a seguinte frase, abre aspas, O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, informou que Bolsonaro deve se reunir hoje com o Moro para discutir o conteúdo das mensagens revelado pelo site. Rego Barros disse ainda que a presidência da República não se pronunciará até a conversa pessoal do presidente com o ministro. Ontem, em uma entrevista coletiva em Manaus, Moro disse que não orientou a atuação dos procuradores, acrescentando que os trechos mencionados na reportagem, na opinião dele, não mostram prática ilegal. E a defesa de Lula se prepara para atacar. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão cruzando as mensagens trocadas entre os procuradores da Operação Lava Jato, divulgadas pelo The Intercept Brasil, com as medidas e decisões tomadas no processo do Triplex envolvendo o ex-presidente. A reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que, só depois de finalizado esse levantamento, é que os advogados traçarão uma nova estratégia jurídica. O objetivo é tentar anular o processo com base na suspensão de Moro. A matéria destaca que um dos trechos já analisados pelos defensores de Lula é uma troca de mensagens entre Moro e o procurador Dallagnol em 8 de maio de 2017. Dali a dois dias, Lula iria depor como réu pela primeira vez diante de Moro. A defesa do petista pensou em adiar o depoimento. Moro então teria conversado com Deltan. Segundo a reportagem, Moro interpelou o procurador. Abre aspas. Que história é essa que vocês querem adiar? Vocês devem estar brincando. A matéria prossegue. Deltan respondeu no dia seguinte, segundo a mensagem atribuída a ele. Abre aspas. Passei o dia fora ontem. Defenderemos manter. Falaremos com Nivaldo. Disse o procurador de acordo com o site. O procurador, segundo a reportagem, referia-se a Nivaldo Brunoni, juiz de primeira instância que cobria as férias do relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, João Pedro Gebran Neto. A defesa diz que é possível constatar que o TRF4 efetivamente negou o pedido para adiar o depoimento do ex-presidente, disse o advogado Cristiano Zanin. E entidades representativas de juízes, procuradores e advogados se manifestaram ontem sobre o vazamento de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Todas as entidades cobraram a apuração dos fatos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, disse que aguarda serenamente que o conteúdo do que foi noticiado e os vazamentos que lhe deram origem sejam devida e rigorosamente apurados. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou que cobrará das autoridades competentes a apuração rigorosa mediante investigação célere, isenta e aprofundada. O Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil recomendou afastamento de Moro e de procuradores. A Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná disse ser alvo de ataque de hackers desde abril e que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica imparcial. Como vocês puderam notar, um bife enorme para nós começarmos aqui num assunto da mais alta importância, relevância e temeridade sobre certos aspectos. Agriberto, depois disso tudo, o que está sendo mais uma vez colocado ao cidadão brasileiro, ao eleitor brasileiro, é uma, em primeiro lugar, uma falha enorme no sentido de que existem fatos acontecendo, as explicações são pífias e nós nos deparamos aqui com uma série de fatos que nos deixam mais incomodados e mais atônicos com o que acontece do que propriamente se vendo uma provável solução. Como é que você analisa esse momento gravíssimo em duas partes? Primeiro, a respeito das supostas declarações que teriam sido pegas por esse The Intercept do Brasil. Em segundo ponto, o fato gravíssimo de ministros de Estado no Brasil estarem sendo hackeados, o que por si só constitui um crime que deve ser apurado. Por quem e por quê? Como é que você analisa esse contexto que, mais uma vez, é vomitado em cima do eleitor brasileiro? Uma coisa importante é a seguinte, a campanha não acabou. Isso, para mim, fica cada vez mais claro, a campanha não acabou. Tanto pelo discurso do governo, o próprio presidente da República tem discurso de campanha. Melhorou um pouco, talvez, nos últimos 15 dias, mas isso tem deixado os ânimos acirrados. Então, uma máxima que vale na política é quem ganha batendo, governa apanhando. Essa aí não tem jeito, a coisa acontece. A segunda coisa é a seguinte, está em jogo a viabilidade, a viabilização do governo. Se o governo Bolsonaro for bem, se o governo Bolsonaro fizer as reformas que estão aí colocadas, principalmente a da Previdência, ele consegue enxugar a máquina que está extremamente deficitária e consegue, daí, fazer os programas que ele está se comprometendo aí para o Brasil. Se ele for mal, a oposição tem a expectativa de voltar em 2022. Então, uma outra coisa que me deixa muito entristecido, até, e também extremamente claro isso para mim, é que eles estão antecipando a eleição de 2022, tentando aí dar um troco do que aconteceu no impeachment da ex-presidente Dilma. Coincidências à parte, e na política coincidência não existe, muito menos. Nós estamos aí há dois dias de entregar o relatório final da Comissão Técnica da Previdência, que aí é a última fase para passar para o plenário e aí decidir ou votar a reforma da Previdência, que abre esse caminho para o governo fazer seus programas. Então, a oposição bateu pesado e, ao bater pesado, ela, mais uma vez, membros aí ligados a esse modelo mental que está querendo justificar a libertação do presidente Lula e de outros aí que estão ligados a esses crimes que aconteceram no passado e recente, eles cometeram outro crime, né? E isso é grave, isso é muito grave. O diálogo entre o juiz e o promotor é natural, como juiz e delegado, juiz policial, juiz e qualquer membro que ele acredite conversar, quer seja sobre o processo ou quer seja sobre o futuro daquela condenação e tal. Ele forma juízo e julga. É assim que funciona o juiz. Acontece que não é normal que eles façam isso constantemente, e aí eu não sei a gravidade, a extensão dessas conversas e como que era, se isso era frequente ou não, se foi alguns pontos. Eles estão dizendo, eu li ontem a declaração desse rapaz aí do site Intercept, jornalista, e ele disse que tem muito mais coisa para apresentar. O fato é o seguinte, que foram hackeados celulares de autoridades, as maiores autoridades do país, que são os juízes e os promotores. Se o país, o Estado brasileiro, não fizer alguma coisa, nós vamos cair num descrédito enorme e isso vai passar uma mensagem muito ruim para toda a sociedade, principalmente para aqueles que são imbuídos de má fé em diversos setores da nossa sociedade. Então, de um lado, precisa-se apurar urgentemente essas escutas aí e esses hackeamentos aí que houveram, e de outro, precisa também olhar a extensão dessa conversa entre o juiz e o promotor. Um fato é claro, não significa hipótese alguma que esse relacionamento que eles tiveram de diálogos tirou os crimes, ou isentaram os crimes. O crime ocorreu. Houve crime de corrupção, tem provas, tem muitas evidências. E o ex-presidente Lula está preso. Foram presos diversos membros de diversos partidos, não foi só de um partido. Tem aí, os empreiteiros foram presos, tem muita gente aí correndo processo ainda. A Lava Jato não acabou, e aí não se invalida. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é certo, tem que olhar a extensão. Por um outro lado, não se vê nada demais entre o diálogo. E a terceira coisa, que quem está preso, está preso porque cometeu crime. Eu adorei essa sua colocação, porque uma coisa que assusta claramente, é uma polarização absolutamente clara, no sentido de que tudo, e adorei o que você falou, tudo o que aconteceu, esquece. Não, os crimes existiram, nada muda com relação a isso. Agora, se carregar, se carregar, como se está sendo feito, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, vamos pedir a renúncia desse, a renúncia daquele, e é parecendo que só existe um lado da coisa. Repito, o fato, quando nós falamos do hackeamento, não há censura. Se está errado, apurado, todos têm que pagar, a lei é para todos e ninguém está acima da lei. Agora, esse fato, quando se fala do hackeamento, que acabou ficando em segundo plano, e elegendo um site como o místico e o Deus de todas as informações, é que isso afeta, nós falamos do ministro, mas não só o ministro, nós, como cidadãos, temos que ter uma preocupação absolutamente enorme com relação a isso. Quando nós temos um Estado devassado por hackear, que tem acesso a esse tipo de informações, isso significa que nem eu nem você estamos isentos de tudo, da sua liberdade individual, dos seus dados que são garantidos por lei, estamos todos vulneráveis por uma quadrilha de hackear, isso que é uma verdade. Então, quando se fala do governo, em forma geral, que está aqui, foi atacado, é uma coisa séria. Provado, constatado que houve irregularidade, ninguém está aqui refrescando. Cumpra-se a lei, mas nós temos que ver dos dois lados. E a polarização está absolutamente clara, o erro é só de um lado. E outra coisa é a seguinte, o que nós estamos falando ali é da reforma da Previdência. Não tem dúvida. Não foi o Guedes que está coordenando a reforma, que foi pego em escutas e tal. Tem que tocar. Passa-se lá o relatório, vota no Brasil, não pode pagar por isso. Não tem dúvida. Primeiro, tem uma organização criminosa que vai lá e se apropria indebitamente, ou seja, através de corrupção, sangra os cofres públicos, deixando o país em uma situação complicada. Segundo, tem uma oposição que começa a querer inviabilizar o governo e não deixar as coisas andarem, quem paga no final das contas é a sociedade. E terceiro, vamos combinar, é o sujo falando do mal lavado. Em alguns aspectos, não tem a menor chance de ser diferente isso. Se a gente está aqui hoje discutindo uma agenda para o país para olhar para frente, é porque nós temos 3 milhões de desempregados, nós temos aí uma economia que está cada vez mais engessada, nós temos um país burocrático que a gente não consegue empreender com tranquilidade, nós temos um país que não preserva, não ajuda as classes menos favorecidas. Então, o que vai acontecer com isso? Vamos entrar num caos e, olha, a consequência desse caos, isso é bom deixar muito claro, a responsabilidade da oposição em querer travar tudo isso vai ser cobrada com bastante força pela sociedade, não tem a menor dúvida disso. Nós estamos vivendo o apito da panela de pressão. Na hora que esse apito parar, se preparem, porque a coisa não vai ser tão simples como foi nos outros protestos, não. Eu acredito que a responsabilidade nessa hora é você ter serenidade, assumir os erros, colocar as coisas em perspectiva, mas não parar a agenda que o país precisa que seja tocada para frente. Precisa desesperadamente. Não existe outra saída. Vamos aguardar e acompanhar o desenvolvimento dos fatos. E o governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que deve haver mais convergência do que divergência sobre a proposta de reforma da Previdência na quinta reunião do Fórum de Governadores, prevista hoje em Brasília. Abre aspas. A maioria dos governadores apoia a reforma da Previdência e também a manutenção de estados e municípios na proposta original do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou Dória, após participar da abertura do 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Para Dória, o encontro deve fechar uma posição que talvez não envolva todos os governadores, mas certamente terá ampla maioria. Abre aspas. A busca é pela convergência, pelo entendimento. Está muito próximo de chegarmos a esse patamar com uma maioria expressiva, afirmou Dória. Na semana passada, a divulgação antecipada de uma carta pública do Fórum desagradou alguns governadores de estados da região Nordeste. O documento ressalta a importância de os estados serem garantidos no texto por causa do déficit no regime de aposentadoria e pensão de seus servidores. Apesar da assinatura de sete dos nove chefes do executivo da região, eles negam que tenham dado o de acordo ao documento. A reação veio no mesmo dia, por meio de outra carta, assinada por todos os governadores do Nordeste. Nela, além do ponto comum que estava na carta do Fórum, eles apontaram pontos específicos que querem ver retirados da proposta, como as mudanças no benefício de prestação contínua, o BPC, e nas aposentadorias rurais. Eles questionaram também a desconstitucionalização da previdência e o sistema de capitalização no qual se baseia o regime de aposentadorias proposto. Essa discussão vai longe também dos governadores, hein? E aí tem uma coisa importante, né? A mesma coisa acontece com os estados e municípios. A conta não está fechando, né? Se você pegar aí o Sudeste, que é uma região mais desenvolvida no país, você vai ver que mesmo aqui está difícil. Olha, o Minas Gerais estava um caos ali, foi um déficit de quase 100 bilhões aí, de 30 bilhões em curto prazo, salários atrasados, da STC sem pagar, as polícias desequipadas, uma situação calamitosa. Rio de Janeiro quebrou três vezes, né? Três vezes. Uma quebra atrás da outra. Quer dizer, está lá com a segurança enrolada, a educação, um monte de coisa. E aí sobra São Paulo, Espírito Santo, que está tocando o barco, ainda está mais ou menos equilibrado aí. Mas o que acontece com os outros estados? Estão em estado calamitoso, né? De faltar dinheiro para a segurança pública. Não é à toa que a gente vê aí constantemente a bandidagem aí tomando conta dos presídios, tomando conta das cidades, grandes cidades aí, principalmente as cidades mais do Nordeste. Então, isso é... O estado falha, vai ter um estado paralelo tomando conta. Então, precisa ajustar urgentemente a conta de cada estado, de cada município, para a gente fazer a lição de casa. E para ter um futuro, nós estamos falando de um futuro aqui, na minha opinião, de três, quatro gerações. O problema é que todo mundo fala assim, ah, é lá na frente. Gente, não é lá na frente. A coisa passa rápido e nós estamos comprometendo gerações futuras. E isso é uma coisa para se pensar nos filhos, os netos aí, o que nós vamos deixar para eles. É, diga-se de passagem, além de comprometer essas gerações futuras, não acho que vai ser um mar de rosa para quem está aqui. O problema não é da geração futura, o problema é nosso. E nós temos que resolver agora para dar uma condição para a futura. Mas, caso não seja feito, nós também vamos pagar o pato já no curtíssimo prazo. Sim, estamos pagando. Três milhões de desempregados aí, a coisa está feia. Uma herança nossa também, né? Pois é, e na noite de ontem, Isabela Tixeran, namorada do ator Rafael Miguel e sua mãe, prestaram depoimento sobre o assassinato no 98º Distrito Policial em São Paulo. O comerciante Paulo Cupertino Matias, autor do crime, está foragido. Isabela falou rapidamente com os jornalistas na tarde de ontem, após o enterro de Rafael e de seus pais, afirmando que, abre aspas, ele salvou minha vida. Ele foi um herói. Os pais criaram um príncipe, um anjo, disse Isabela. E um helicóptero fez um pouso de emergência e pegou fogo na tarde de ontem sobre um prédio na 7ª Avenida, em Manhattan. Uma pessoa morreu. Segundo a agência Associated Press e o jornal The New York Times, a vítima era o piloto do helicóptero. Nem a polícia, nem o corpo de bombeiros confirmaram a informação até o momento. Segundo matéria do portal G1, inicialmente foi informado que um avião teria abatido no prédio. Depois, os bombeiros disseram que foi um helicóptero que teve de fazer um pouso de emergência. O prefeito de Nova York, Bill Blasio, afirmou que nada indica um atentado terrorista. E equipes de busca na Hungria encontraram hoje mais quatro corpos de vítimas do naufrágio que ocorreu no dia 29 de maio em Budapeste, capital do país. Conforme matéria do G1, os corpos foram achados dentro dos restos do barco que foram retirados do Rio Danúbio. O acidente, que envolveu turistas sul-coreanos e dois tripulantes húngaros, deixou ao menos 28 pessoas mortas. Segundo a agência de notícias Reuters, com os corpos que foram encontrados hoje, ainda restam quatro não recuperados. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E nós estamos de volta com o Abre Aspas desta terça-feira, falando bom dia para aquelas pessoas que já não acompanham aqui, o Ciborges, a Mônica Carmo, o André Felipe e mais bastante gente. Claro que tem uma série de comentários aqui, infelizmente nós não temos aí o tempo hábil para discutir com todos vocês, mas todos os comentários são sempre, claro, muito bem-vindos. E obrigado, claro, e sempre pela sua audiência. Tá bom? E a Embraer vai transferir para Gavião Peixoto a montagem final de jatos executivos, que hoje é feita em São José dos Campos. Avião como o Legacy 450 e 500 e o Praetor 500 e 600, hoje finalizados em São José, passarão a ser montados em Gavião Peixoto, unidade que já produz o Super Tucano e o cargueiro KC-390. Outra parte da produção das aeronaves executivas da Embraer será mantida em Melbourne, na Flórida. Batizada de Boeing Brasil Commercial, a Joint Venture entre a Embraer e a Boeing assumirá a unidade produtiva de São José, mantendo a produção dos jatos comerciais. Os demais setores serão separados. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 400 trabalhadores atuam na montagem final da aviação executiva na cidade. O destino deles ainda é incerto. Abre aspas, desses 400, apenas 120 aceitaram ser transferidos. O destino mais provável para os demais é a demissão, disse o diretor Herbert Claros. Em nota, a Embraer confirmou a transferência da linha de montagem final da aviação executiva sobre os trabalhadores, disse que o processo ainda está em andamento e será oferecido aos trabalhadores a opção de mobilidade. E o governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que as informações preliminares apontam que o ônibus que se acidentou na noite deste domingo na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro não tinha condições de trafegar. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o veículo teria perdido o freio. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, os sobreviventes do acidente informaram que perceberam o ônibus aumentar a velocidade, entraram em desespero e pediram para o motorista parar o veículo. O acidente deixou 61 vítimas, sendo 10 óbitos e 51 feridos. A perícia ainda está investigando as causas do acidente. Ainda não há informações sobre o uso do cinto de segurança. A reportagem procurou a Aviação Brasil Santana, mas não obteve retorno até a publicação. E o rodeio de Monteiro Lobato que aconteceria até o último domingo foi suspenso pela Justiça em caráter liminar. De acordo com o Ministério Público, os organizadores não teriam autorização para o evento acontecer e nem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Foi fixada a multa de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento. E olha aí, a Avenida Tancredo Neves na Zona Leste de São José dos Campos tem faixas interditadas desde ontem devido às obras do túnel do gás em construção no cruzamento da avenida com a estrada do Cajuru. As interdições acontecem entre as 8 e 16 horas. A Prefeitura recomenda que os usuários que trafegam pela rotatória do gás que utilizem rotas alternativas. Para acessar a região dos bairros é possível trafegar pelo bairro Santa Júlia. Já para o sentido Novo Horizonte, o acesso pode ser feito pelo bairro Santa Inês. E voltamos a falar de segurança no trânsito. Um estudo diz que os pontos na CNH mudam conduta ao volante. Estudos de Dinamarca, Espanha e Itália mostram que o sistema de pontos na carteira de habilitação altera, sim, o comportamento dos motoristas e, segundo estimativas dos pesquisadores, contribui para a queda no número de infrações, lesões e mortalidade no trânsito. A proposta do governo de afrouxar as regras para a perda da CNH vão na contramão do que fazem vários países. Semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou ao Congresso o projeto de lei que prevê elevar o limite de pontos da CNH de 20 para 40. Para o governo, há excesso de rigidez nas sanções e uma indústria de multas no país. Porém, trabalhos científicos têm mostrado a eficácia do sistema de pontos para conter a violência no trânsito. Adotado em 2003 na região de Vêneto, na Itália, o sistema de pontos foi seguido por um recuo de 18% nas mortes e de 19% nas lesões. Em Copenhagen, os motoristas reduziram a frequência de infrações de trânsito em até 30%. A pesquisa de 2014 foi realizada pelo Departamento de Economia da Universidade de Copenhague. Esse é um outro ponto, né, Agliberto, que tem gerado bastante discussão aí com relação a esse, da pontuação da CNH e da essa dita indústria das multas. Como é que você vê isso daí praticamente? Uma coisa importante é o seguinte, infelizmente, infelizmente, com muita tranquilidade, eu falo isso também, o nosso modelo mental é aquele de vigiar e punir, né, vigiar e punir. Quer dizer, se a gente tivesse uma educação boa, se tivesse uma formação boa, um espírito de cidadania bom em decorrência dessa educação, nós não precisaríamos ficar aí dando multa, aplicando cassação de CNH porque as pessoas iam respeitar as leis, respeitar os limites de uns e outros, a liberdade de uns e de outros. Acontece que não tem isso no Brasil, e aí, se você libera, é complicado nesse sentido. Por outro lado, é uma experiência que eu acredito que a gente precisa fazer, é um momento que a gente precisa começar a colocar a mão na consciência, que nós precisamos amadurecer como país, como nação, né, e aí, o trânsito é o primeiro ponto nisso, as pessoas se locomodam todo dia, toda hora. Se a gente não tiver o mínimo de cidadania nesse relacionamento, vai virar um caos. E aí, você aumentar o prazo de CNH, você aumentar os pontos e aumentar a quantidade de pontos para a cassação da CNH e multas, etc., acho que não vai resolver o problema, não. Eu também acho que não, e é claro, no mundo perfeito nós gostaríamos que tudo isso que você falou ocorresse, mas o fato é que não ocorre ainda e que, aqui baseado também em pesquisas de países extremamente mais desenvolvidos em termos de cidadania principalmente do que o Brasil, já viram que a solução, infelizmente, do ato coercitivo, da multa e da pontuação se fazem, infelizmente, ainda muito necessário. Mas, como disse o Agriberto aqui também, tudo passa pelo ponto básico, sempre começo de tudo, educação. Não tem jeito, educação das crianças. Não tem a menor dúvida mesmo. E olha outra pesquisa bem interessante aqui. A pesquisa Global Earth Day de 2019, realizada pela Ipsos, empresa de pesquisa de mercado independente, presente em 89 países, revelou que o desmatamento lidera entre as preocupações dos brasileiros em relação ao meio ambiente. A pesquisa foi feita em 28 países, com 19.500 entrevistados, sendo mil brasileiros. O desmatamento foi considerado o tema mais importante por 53% dos brasileiros consultados, seguido por poluição da água, descarte de resíduos e aquecimento global. em termos mundiais, o principal tema é o aquecimento global. A Ipsos pretende realizar esse tipo de pesquisa anualmente para entender o andamento do tema da sustentabilidade. E, Agriberto, quero te fazer uma outra pergunta aqui. Acabamos de falar a respeito de educação, do longo caminho que nós temos pela frente para exercermos plenamente nossa cidadania dentro de uma nação, mas a gente vê que vários temas já são absolutamente relevantes para o brasileiro com participação ativa. O meio ambiente é um desses temas que preocupa e que já existe com a participação bem atuante de boa parcela do povo brasileiro. Se você pesquisar um pouco atrás, nós vamos ver que as escolas começaram a fazer um trabalho muito forte há uns 20, 30 anos atrás de reciclagem de lixo, de sustentabilidade, ensinando as crianças a preservar o meio ambiente, o cuidado com as plantas, o cuidado com as florestas, a questão da fauna. Hoje é conteúdo recorrente nas escolas de ensino básico, temas na área de ciências, temas ligados à sustentabilidade ambiental. Ocorre que uma outra camada em cima, que é a camada onde a economia viva acontece, os empreendedores, as pessoas que estão fazendo negócios ligados à sustentabilidade, não se tem esse mesmo cuidado. Então, existe uma discrepância. Por um lado, tem-se uma consciência que isso é importante, mas na prática isso não é efetivo. Aí tem alguns aspectos que, na minha opinião, são umas pistas importantes. A primeira pista é que falta fiscalização no país. com toda a tecnologia que nós temos, temos aqui no INPE tecnologias de monitoramento de florestas, de primeiro mundo, mas ele não é efetivo porque uma hora essa base de dados precisa chegar na mão de alguém que vai lá fiscalizar, ou aplicar a multa, aplicar a advertência que seja e tal. Isso não existe. Então, está claro que nós precisamos repensar também a forma de atuação do governo na ponta, lá na ponta da fiscalização. E aí, a impunidade é o terceiro aspecto. Fui preso, cortando uma árvore, matando um animal e tal, fico um pouquinho ali, é inafiançável, mas aí eu tenho advogado especializado, o cara, dois, três meses, aí o cara está fora e a impunidade vale a pena, compensa. Então, o cara, olha, bom, eu vou ganhar dinheiro desmatando, pego três dias, três meses ali de cadeia e tal, não sei o quê. Então, tudo isso vira um país meio de faz de conta em alguns aspectos. A questão ambiental é assim. Também, não podemos esquecer o outro lado, a gente precisa sempre olhar as questões, contextualizá-las. Não dá para ser os chamados ecochatos, que a gente não possa fazer nada, não pode tirar nenhuma florzinha, não pode, porque não precisamos alimentar o país, nós precisamos gerar recursos para, 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 da farmacologia, um monte de coisa que vem do meio ambiente. A própria pecuária, agronegócio em geral, nós precisamos ter isso em evidência. Aliás, o que sustenta a pauta de exportação brasileira é o agronegócio. Então, precisa equilibrar isso com bastante tecnologia, com bastante cuidado, mas, eu acho que essa questão da sustentabilidade está cada vez mais na agenda das pessoas. Não tenha a menor dúvida, agora, também, acho muito legal isso que você falou, essa contextualização é importantíssima, não só no quesito sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais, mas, em termos gerais, há de se contextualizar, ver se sim os dois lados e estabelecer, principalmente, uma discussão saudável e responsável com relação a todos os temas, inclusive esse. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Terça-feira, 11 de junho, aqui na capital da tecnologia, também conhecida como São José dos Campos, o dia inaugurou o típico de São José dos Campos. O Fogue Joséense. O Fogue Joséense. Essa maravilha, muita neblina, nós estamos aqui nos autos da Cassiano Ricardo que nós viemos hoje para cá operando por instrumentos de casa até aqui, porque a neblina estava realmente com visibilidade zero. Mas vamos saber como é que fica o tempo com ele. Bom dia, meu amigo Caio Souza. Fale aí! Fala, Glaucutuzi, muito bom dia! E depois de mais uma madrugada bem gelada e um nevoeiro muito forte que apareceu principalmente na região de São José que inclusive fechou o aeroporto durante algumas horas, nós vamos ter uma terça-feira novamente de tempo bem estável na nossa região. Esse nevoeiro vai se dissipando aos poucos e ao longo da manhã o sol vai começar a vencer essa nebulosidade. O dia vai ser de céu predominantemente claro com pouquíssimas nuvens e temperaturas amenas na parte da tarde, novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 25 graus. Já na capital paulista ficaremos com 23, 24 no litoral e 19 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas precisamos ficar atentos com a umidade relativa do ar, que pode ficar próxima dos 45% no período da tarde. E o tempo no restante da semana tem que ser bem parecido com o que a gente está vendo. Uma massa de ar seco está dificultando a formação de nuvens por conta disso pelo menos até o final de semana teremos dias de madrugadas frias, nevoeiro pela manhã, bastante sol à tarde, umidade relativa baixa e sem chuva. Caio Souza direto da sala de operações do Tempo Vale e para o jornal abre aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí da Tempo Vale. É verdade, olha, isso que ele falou aí, não esqueçam, o inverno, mas tem que tomar bastante água porque a umidade relativa do ar aí caiu bastante. Não esqueça de tomar água. E a Prefeitura de Caçapava decretou situação de emergência após confirmar 341 casos de dengue em 2019. Conforme matéria do G1, o decreto, válido por ao menos 90 dias, permite compras emergenciais de insumos, contratação de agentes e o remanejamento de recursos orçamentários. A administração informou que, por causa do avanço da dengue, intensificou ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença e de criadouros que possibilitam a proliferação da dengue. Com mais de 300 pacientes com diagnóstico confirmado, o que caracteriza epidemia, a maior parte dos registros de catapava é autóctone, que são os contraídos na própria cidade, esse sendo 288 casos. A gente vem enfaticamente repetindo aqui no abre aspas o cuidado que deve haver por parte da população. E boa parte disso também, essa responsabilidade acabou um pouco esquecida. Tanto é que o principal problema são os focos de transmissão. tem essa questão da cidadania. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso tem a ver com a educação, com a cidadania. Se você tem hoje uma educação básica que um cuida do outro, você com certeza vai resolver esse tipo de problema. Não é só o governo também. A sociedade precisa fazer a parte dela. Não tem a menor dúvida e olha, como nós também a gente tem repetido muitas vezes aqui a dengue na nossa região incluindo, claro, o litoral aqui é um problema muito, mas muito sério mesmo que não dá para a gente ficar brincando. Uma notícia esparça aqui mas a situação como um todo da região metropolitana do Vale do Paraíba é perigosíssima. Então, vamos fazer a nossa parte e exercer com dignamente nossa cidadania. E as bicicletas compartilhadas estão disponibilizadas na zona sul de São José dos Campos. A empresa Yellow irá ampliar de 700 para 900 bicicletas no município e a abrangência do serviço será expandida para um trecho da Avenida Andrômeda. De acordo com a empresa as bicicletas estarão disponíveis a partir do início da Avenida Andrômeda próximo à Via Dutra pegando um trecho da Avenida Cidade Jardim na região do Shopping Sul Vale até a Avenida Iguape englobando algumas ruas do bairro Jardim Satélite Residencial Cidade Jardim e Floradas de São José. Além de ruas residenciais a cobertura na região ainda irá abranger trechos de outras importantes avenidas como a Perseu e Caciopéia. Em São José dos Campos as empresas operam o sistema de locação de bicicletas e patinetes principalmente por meios de aplicativos de celular. A Yellow também conta com pontos de venda onde o usuário tem a opção de comprar os créditos em dinheiro. E após a Justiça Federal da Bahia suspender o bloqueio de verbas de universidades federais e outras instituições públicas a Advocacia Geral da União AGU recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O contingenciamento que já foi questionado no Supremo por ao menos cinco partidos PDT, Rede, PSB, PCdoB e PV entre os argumentos os partidos alegam que o bloqueio compromete o direito constitucional à educação e fere o princípio de vedação ao retrocesso. A AGU em defesa dos bloqueios alegou que o bloqueio não compromete de imediato os serviços prestados pelas instituições de ensino porque o dinheiro pode ser liberado no futuro antes que os recursos se esgotem. Quero ouvir sua opinião também a esse respeito agredeado. Pois é, eu tenho falado bastante que hoje nós estamos numa guerra de narrativas dada aí ao acesso às redes sociais, às mídias, às comunicações online todo mundo ganha voz e todo mundo tem opinião e todo mundo vira especialista em tudo. E aí algumas pessoas por questões de retórica de boa formação e tal acabam influenciando as outras e eu vejo e eu vejo na questão do MEC uma guerra de narrativa perniciosa o que está se falando no MEC não é corte é contingenciamento todo o governo faz isso você segura no começo do ano para ver como é que você vai terminar o ano isso aí qualquer pessoa aliás em casa a gente faz isso quando começa a ter problema na nossa economia doméstica a gente tem que fazer o que? enxugar parar de gastar por conta deixar de parcelar colocar no cartão para chegar honrar os compromissos no final do ano até o final do ano então o que o governo fez foi isso todos os governos anteriores desde sempre fazem isso em começo de governo principalmente começo de ano principalmente que é devido a não saber como é que a economia vai se comportar 100% hoje as pessoas às vezes esquecem ou não querem aceitar nós estamos vivendo um período de economia complicada nós temos aí de novo quase 13 milhões de desempregados nós temos aí um problema sério de investimentos que estavam aí para acontecer deram uma segurada então não dá para a gente imaginar que o cofre do governo seja infinito já tem um déficit enorme ele está segurando agora isso não afetou em hipótese alguma eu chequei isso várias vezes não afetou o custeio que é salário os benefícios ali funcionais de RH ou uma manutenção o que está se contingenciando é aquela parte extra de investimento que equivale aproximadamente 30% do total desse valor a ser contingenciado então assim equivale a 10% do orçamento total ali do MEC e vamos combinar nós precisamos mesmo fazer uma revisão dos investimentos nas universidades públicas porque foram construídos muitos prédios mas o que importa dentro dos prédios que são os laboratórios os materiais de pesquisa os professores os alunos bem formados a carga horária toda a estrutura para a universidade funcionar ela está capenga eu sei disso eu sou professor universitário tenho colegas aí a gente tem contato direto frequento as universidades públicas eu tenho visto cada coisa absurda desde falta de manutenção em laboratórios falta de insumo para pesquisa até mesmo a adequação ou formação do professor professor universitário em universidade de ponta ele precisa estar constantemente se atualizando fazendo congresso estudando se capacitando e isso realmente está precisando ser revisto no país para a gente retomar com força naquilo que o país precisa o que o país precisa hoje o país precisa resolver o problema do esgoto precisa resolver o problema da dengue o país precisa resolver o problema da infraestrutura nós estamos com uma crise enorme de engenharias não se está nós estamos com baixo índice de formação de engenheiros e um país sem engenharia é um país que não cria que não inova né um país que precisa ter uma biodiversidade enorme mas nós não temos uma biologia forte nós precisamos gerar produtos de biotecnologia no país e aí nós temos um esforço enorme da Embrapa mas não chega no mercado porque nós temos todo um conjunto de problemas então a universidade ela tem um papel social ela tem um papel econômico também e ela tem um papel principalmente de formação do modelo mental da nação brasileira do país das pessoas então isso precisa ser revisto agora chegar aqui fazer caos dizer que está cortando que isso e aquilo é uma briga que é guerra de narrativa não corresponde aos fatos não tem a menor dúvida e mais uma vez prevalece a máxima de que a visão com uma amplitude de perspectiva grande dos assuntos que são tratados no governo do país e que são relevantes para o país tem que ser com uma isenção vamos ver o todo para poder aí sim tomar um posicionamento sem essa essa verve que acaba só inflamando e não resolvendo nada né e começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos o ProUni ao todo serão ofertadas para o segundo semestre deste ano mais de 169.226 bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior sendo 68.087 bolsas integrais e 101.139 parciais o prazo para participar da seleção vai até sexta-feira e a inscrição deverá ser feita pela internet no site do ProUni podem se inscrever candidatos que não tenham que não tenham diploma de curso curso superior e que tenham participado do Enem em 2018 os participantes podem escolher até duas opções de curso durante o período de inscrição o candidato pode alterar as opções e ainda sobre a educação o sistema de seleção unificada SISU do segundo semestre de 2019 divulgou na tarde de ontem o nome dos aprovados para consulta acesse o site do SISU no total 604 mil candidatos participaram desta edição aqueles que foram selecionados devem verificar junto a instituição em que foram aprovados qual o local o horário e os documentos necessários para a matrícula o prazo para fazer a matrícula vai de 12 a 17 de junho se a matrícula não for feita nesse período fique atento aí hein você pode perder a vaga e a UNIP abriu inscrições para interessados em prestar vestibular para o segundo semestre os candidatos podem participar do processo seletivo por meio da prova tradicional ou em data agendada para se inscrever é necessário acessar o site da instituição com 24 horas de antecedência às provas a avaliação tradicional está programada para os dias 8 e 15 às 14 horas dia 9 às 9 e 30 e dia 12 às 14 e 30 para quem desejar agendar a prova o serviço é feito durante todos os dias da semana o resultado é apresentado 48 horas após a realização do processo seletivo Glauco queria aproveitar para fazer aqui uma rápida informação também está aberto as inscrições estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC aqui de São José dos Campos que vai ocorrer em julho que para o segundo semestre de 2019 a FATEC tem curso de gestão de produção industrial manutenção aeronáutica projeto aeronáutico e um curso logístico e um curso moderníssimo que é de manufatura avançada que já pega essa parte de robótica e tal e a FATEC é uma escola pública de tecnologia estadual então é ligada à Fundação Paula Sousa portanto ela não cobra mensalidades e é superior com 3 anos de duração então vale a pena para quem está olhando a carreira vale muito a pena dar uma olhada também é só procurar o site da FATEC São José dos Campos no Google e com certeza vai achar importantíssimo e me chamou muito a atenção já tinha ouvido falar a esse respeito desse déficit de engenheiros que tem no Brasil isso realmente é um fato é muito preocupante mesmo agora nós vamos falar de uma coisa que você gosta olha só um dado interessante o futebol feminino está alavancando audiências a estreia da seleção brasileira a vitória feminina na Copa do Mundo da França no domingo fez a TV Globo dobrar a audiência média domiciliar do horário em comparação com os quatro domingos anteriores os números são do Cantaribop Mídia a vitória sobre a Jamaica por 3 a 0 rendeu 20 pontos de audiência no Rio de Janeiro um crescimento de 48% em São Paulo não foi diferente a audiência bateu 19 pontos 9 a mais do que a média anterior a participação no mesmo período subiu de 25 para 43% e lembrando que na quinta-feira as brasileiras voltam a campo para enfrentar a Austrália às 13 horas muito significativo esse dado aqui e a gente espera que numa outra ponta senhores empresários grandes instituições um apoio maior às nossas meninas ao futebol brasileiro como um todo feminino como um todo é importantíssimo a gente está vendo o resultado eu assisti o jogo com o meu filho e eu estava dizendo para ele o seguinte que golaço aquele de cabeça está cotado eu achei um golaço ela olhou a bola olhou o canto moveu a cabeça certinho até parece eu quando jogava futebol parabéns 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 mas olha a gente espera realmente que o futebol feminino como os Estados Unidos na própria Inglaterra nos países lá Suécia Suíça como eles tiveram essa força o nosso masculino é tão bom vamos esperar que as nossas meninas agora com esse belo desempenho até de audiência também tenham mais apoio aquele clube de base que é onde começa tudo para que nós tenhamos uma seleção bem forte também e vamos para o esporte ainda tem jogo pela quinta partida da final da NBA o Golden State Warriors venceu o Toronto Raptors por 106 a 105 e adiou o título da equipe canadense no momento a série está 3 a 2 para o Toronto o próximo jogo das finais vai ocorrer na quinta-feira em Oakland na Califórnia caso os Raptors vençam serão campeões do torneio de basquete do basquete mais importante do mundo e esse jogo tem movimentado muita coisa os Raptors do Canadá é o time dentro da NBA que é a maior babel que tem o maior número de estrangeiros e o fato do Raptors ter alçado a esse patamar aí parou o Canadá nos últimos dias até quem não era fã de basquete no Canadá está acompanhando e é Raptors desde criancinha então essa final aí vai ser muito esperada principalmente por um time não americano poder se tornar esse campeão aí você acompanha a NBA também? não o basquete não é minha praia o último jogo de basquete que eu assisti foi aqui em São José no Tênis Clube com o Marcelo Vido o Carioquinha o Biratã então empatamos infelizmente não é minha praia no basquete mas é realmente eu acho legal tem colegas colegas aí que adoram o basquete o Eduardo do Cury aqui em São José vários outros o Paulo Macedo tem uma turma aí do basquete das antigas tem o Bonini o Bonini o Bonini o Duda é um pessoal mas é realmente espetacular o NBA a gente usa até dizer que tem a NBA e o resto do basquete que parece que ele é um outro esporte mas que bacana aí boa sorte aos Raptors aí que conquistem essa bela vitória e a festa no frio o Canadá promete esquentar e muito com essa vitória se for ratificada aí e já que no Brasil ontem à tarde foram sorteados os confrontos das quartas de final da Copa Brasil ficaram Bahia e Grêmio Atlético Paranaense e Flamengo Palmeiras e Internacional e destaque para o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético os jogos serão realizados entre os dias 10 e 17 de julho e olha só que coisa bacana uma boa ação na madrugada a polícia militar aqui de São José dos Campos ontem se deparou com uma senhora que estava já visivelmente nervosa na madrugada com o pneu da S10 furado o que que fez a polícia gentilmente desceu da viatura e trocou o pneu para essa senhora aí na madrugada é a gente fez questão de terminar a edição de hoje com isso daí porque a gente vem aí de um mar de más notícias de coisas ruins mas a gente lembra que a cidadania a humanidade está sempre acima de tudo esse ato da polícia militar que tem essa ação aí de nos proteger acaba se refletindo muito muito legal daí também notícia que nós lemos ontem aqui o nível de satisfação da população de São José com a atuação da polícia militar está de parabéns a polícia a senhora com certeza agradeceu muito e a gente queria terminar com essa boa notícia porque é bacana a gente ver isso muito bom gentileza gera gentileza e uma instituição que é paga é constituída para proteger a sociedade e a sociedade também retribui na medida que isso acontece e atos como esse só reforçam esse valor percebido aí da sociedade não tem a menor dúvida parabéns parabéns a polícia militar e aos guerreiros que fizeram isso não tem a menor dúvida parabéns mesmo e para você que nos acompanhou mais este abre aspas a gente deseja um ótimo dia e como a gente vê pela neblina de São José dos Campos será um dia ensolarado eu agradeço muito a participação do cientista social e meu amigo aqui o professor Agliberto Chagas em mais uma edição muito obrigado e ótimo dia a você para todos nós vamos lá até amanhã com mais um abre aspas Música 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 Música